Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Ô de casa, com licença, bom dia minha gente, é o pajador novamente que vem a sua presença, chega pedindo licença para entrar na sua casa, o pensamento bate asas, o coração bate palma, o silêncio pede calma e a calma pede atenção, povo que não tem tradição é povo que não tem alma. Bom dia, gaúchos e gaúchas de coração e sentimento terrunhos, estamos levando ao ar mais uma edição do programa Pé no Chão, que tem como objetivo principal, promover o cuidado ao meio ambiente, e naturalmente pedir aos senhores, de que quando levar as crianças para o colégio, não esqueça de recomendá-los sobre a educação que receberam em casa. Quem promove a paz, combate a violência. Vamos enfeitar o que acabamos de dizer para iniciar a celebração do domingo com o Delcio Tavares, de Oneide Bertucci, ou de casa. O Dei de Bertucci foi eu quem te trouxe pra este fugir. Depois que partiste, no pago ainda existe o imenso vazio. A tua postura leou no encanteio, as frases bonitas das composições, teu jeito de taita e o toque de gaita das tuas canções. A bem da verdade, a dor da saudade que o pago sentiu, marcou tua vida na flor preferida que um dia partiu. Perdeu o Rio Grande, o seu canconeiro, o som mais canteiro que o garucho ouviu. O Dei de Bertucci foi eu quem te trouxe pra este fugir. Cancioneiro das coxilhas que saudade, compreendemos teus porquês e a tua dor. Teus anseios de partir pra eternidade, era a vontade de encontrar com o seu amor. Cancioneiro das coxilhas que saudade, compreendemos teus porquês e a tua dor. Teus anseios de partir pra eternidade, era a vontade de encontrar com o teu amor. O Dei de Bertucci foi eu quem te trouxe pra este fugir. Depois que partiste no pago ainda existe um imenso vazio. A tua postura de homem campeiro, as frases bonitas das composições, teu jeito de taita e o toque de gaita das tuas canções. A bem da verdade, a dor da saudade que o pago sentiu. Marcou tua vida na flor preferida que um dia partiu. Perdeu o Rio Grande, o seu canconeiro, o som mais canteiro que o garucho ouviu. O Dei de Bertucci foi eu quem te trouxe pra este fugir. Cancioneiro das coxilhas, que saudade, compreendemos teus porquês e a tua dor. Teus anseios de partir pra eternidade, era a vontade de encontrar com o teu amor. Cancioneiro das coxilhas, cancioneiro das coxilhas, que saudade, compreendemos teus porquês e a tua dor. Teus anseios de partir pra eternidade, era a vontade de encontrar com o teu amor. cancioneiro das coxilhas, cancioneiro das coxilhas, o senhor e meu irmão, de todas as horas. E não menos irmão, este grande acordeonista, o Jorge, que conheço há tantos anos e que me honra com a presença no nosso programa. Vamos ver o que eles nos trazem. O fazer de Doutro Bertucci, revoltoso. O cheque é oло, o que eles nos trazem? Amém. 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 Vamos ouvir agora Ginete de Fronteira com os Serranos. Da minha autoria, Edson Dutra, os Serranos nos apresentam. Eduardo Araújo, do Rio Grande que recebe de portas abertas, companheiros Seja bem-vindo, meu irmão Nasci de noite, numa estância da fronteira Vida campeira pra quem vive o interior Cresci brincando de quebra, queixo de porto Sempre há mais outro pras garras do domador Aquele sangue, banca larga e frente aberta Orelha alerta na estância do paraíso Foi preparado pra um campeiro fazer média Herança na rédea, no lampeito de um sorriso Foi preparado pra um campeiro fazer média Herança na rédea, no lampeito de um sorriso Queremos ouvir o mineiro Onde o mar da chilena Banho de santa, água de cheiro, um traje novo Bade no bobo e o perfume das morenas Segunda-feira, quando eu volto pros veleiros Novos achegos, vem voltar ao pensamento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trinas do vento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trinas do vento A cada dia vejo a vida diferente Nesta vertente onde nasce o verso puro Ao passo lento do passeio dos arreios Levo os anseios do Rio Grande pelo duro Segunda-feira quando eu volto pros pelegos Novos achegos vem rodar meu pensamento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trinas do vento Passo de volta que o tempo não passou E de onde estou saio nas trinas do vento A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos A todos os jinetes que fazem com seu trabalho A grandeza dos rodeios e das vidas campeiras Para esse país grandioso Obrigado, Serranos Obrigado, Eduardo Araújo Obrigado, querido amigo Bom dia, compadre Bom dia, Arabi Bom dia, telespectadores de pé no chão Mais uma vez, agradeço a honra de estar entrando em sua casa Obrigado, obrigado pela comparença Jorge, buenos Bom dia, Arabi Para nós é uma satisfação estar aqui Eu e Nelson Hortácio Meu parceiro de jornadas por aí E sempre é uma satisfação Levê-los amigos E vão atender o pedido do Nelson Eu sei que ele gosta muito dessa música Pra tiguria Tchau, né Do Gilberto Monteiro pra tiguria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deus quando fez o homem Fez com toda a perfeição Alma, corpo, coração E a razão principalmente Deu-lhe a vista, deu-lhe a mente O paladar, o olfato A visão, a voz e o tato E a figura, o lhe pôter Tenho pra mim que o poeta Renasce no verso novo E o filho nobre do povo Nasce e cresce num segundo Nada mais cala tão fundo No transcurso no transcurso No transcurso desta vida O tempo se vê juiz O tempo se vê juiz, julga tudo quanto cabe Aquele que diz que sabe Aquele que diz que sabe Não sabe nem o que diz Quem sempre gritando vive Não ouve seu próprio grito É melhor andar solito do que mal acompanhado Todo valente tem lado Todo covarde peleia Cavalo que se boleia E prenda a linda Cuidado O rei presume ser dono Da vontade do vassalo Mas nem por isso me calo Prefiro viver semeando Quem sempre viveu cantando Não guarda mágoa pequena Quem tem pena se despena E quem não tem Vive o pinato Tanto pobre como rico São feitos do mesmo barro Bebida, jogo e cigarro Maneiam dando prazer Não consigo compreender Os que justiça propalam E por vantagem se calam Vendo a miséria crescer Se é importante ser gente Ser justo é mais importante Quanto gesto petulante Sem querer já presenciei E muitas vezes me calei Guardando certa distância Por já saber que a ignorância É mais antiga que a lei A não ser o que se aprende No mundo nada se leva A luz que brilhar nas trevas A divindade redobra Aquele que dá a sobra Não dá nada pra ninguém Mas quem divide o que tem Dá muito mais E não cobra Vamos para o intervalo E não dá nada se leva Nada de ver E não dá nada se leva Não dá nada se leva Não dá nada se leva